Fala pessoal, tudo bom? Matheus Chettini aqui. Hoje vai ser jogo bem rápido. A gente está com o caso de um founder que financiou a startup dele até o momento 100% com recursos próprios. Ele está pensando em sair para o mercado para levantar uma rodada seed de um milhão de dólares com fundos de VC. Um milhão de dólares para seed nesse momento de mercado a gente acha que está bastante adequado. Esse founder está se questionando como os VCs vão enxergar o fato de ele não ter trazido anjos, friends and family, aceleradoras e incubadoras para dentro do CapTable e está experimentando fazer uma primeira rodada diretamente com o VCs. Bom, beleza. Os fundos não vão estranhar isso, tá bom? Isso conta duas coisas para a gente. Primeiro, a sua percepção de risco como founder está bastante ajustada. A gente vê founders excelentes que só optam por trazer capital externo na hora que eles têm certeza que estão atrás de um problema grande a ser resolvido, um problema que pode ser resolvido de maneira rentável escalável e escalável, tá? E também tem o tipo de founder que prefere diluir esse risco logo na largada, as custas também de uma diluição inicial para ter uma fase mais exploratória, tá? Não existe certo ou errado, beleza? O segundo ponto que isso mostra para a gente é que a gente vai estar lidando com o CapTable limpo, tá? E um CapTable limpo logo de largada significa menos dor de cabeça, tá? E também significa que no longo prazo você como um founder vai conseguir passar por mais rodadas antes de perder o controle da companhia, tá? Então isso é super positivo. Hoje também tem muito fundo que está super acostumado a fazer o primeiro cheque, tá? Tem muito fundo que com a Invest, já com o Anjo, tem muito fundo que já tem uma percepção de risco super adequada para esse estágio, tá? Então, long story short, os fundos não vão estranhar, tá? Os fundos por CID, muitos fundos de CID também estão acostumados a financiar a primeira rodada de uma startup. A única questão aqui é entender, você disse que você quer levantar uma rodada CID, é entender se o que você construiu até agora já se enquadra como um investimento de CID, tá? Você já tem uma empresa constituída, você já tem MVP, você já tem protótipo, você tem evidência que você vai conseguir encontrar um Product Market Fit em breve. Então, essa seria a única cautela aqui, tá? Garantir que o que você está chamando de CID realmente é o que os fundos têm enxergado como CID, tá? O tamanho da rodada está super adequado, beleza? Agora vamos só entender o que você já construiu até agora, tá? Bom, pessoal, espero que tenha ajudado. Continue mandando perguntas. Vamos junto, valeu!